Todos sabem, a SIC Radical é espetacular e em conjunto com a TAP e o Turismo de França decidiu oferecer a um espectador a oportunidade de ir com mais 3 amigos durante uma semana para a estância de Saint-LaRé. Quem também foi? Foi o apresentador que eu admiro muito. É verdade. Fiquem com esta bonita reportagem. O Turismo de França, a TAP e a SIC Radical sabem que eu trabalho muito, por isso trouxeram-me até Saint-LaRé para eu relaxar. Mas vem comigo a vencedora deste passatempo. Maria João, como é que estão a correr estas férias? É valentemente. Está a ser um espetáculo. Está muito a frio, mas estão os dias muito alindos e está-se um espetacular. Eu ouvi dizer que tu és a campeã das quedas, é verdade? É, completamente. A primeira vez que andei de cadeirinha hoje, já caí. Tiveram que me tirar duas pessoas, assim, uma de cada lado, coitadinha de mim. E pá, tenho tido professores por todo lado. Toda a gente me ensina a fazer esquiva no caminho. Muito bom. Eu sei que tu trouxeste mais 3 amigos. Está na altura de irmos conhecê-los. Nuno, como é que está a correr esta aventura? Está ótimo. A neve está espetacular. Esta instância é fabulosa. E está um sol, está um tempo fabuloso. Está melhor que isto. Vocês são 3 rapazes. Contem-me, prometam-me que vão fazer partidas à Maria João. Vamos, claro. Não é preciso muitas, porque ela tem feito partidas ela própria. As chegadas têm sido várias e diversificadas. Portanto, até ao final da semana vamos ter aqui. Alegria. Um dos amigos que a Maria João escolheu trazer. É uma figura bem conhecida. Olha, vim ao lado escuro. A Maria João tem amigos peculiares para além do Star Trooper. Tem também um... Olá, João. Tudo bem? Tudo bem? Como é que está o tempo aí em cima? Epá. Acho que está ligeiramente mais puxado que aí em baixo. Olha, como é que estão a correr as tuas férias? Epá. Por agora está a correr bem tirando a parte das quedas. Tu também. Tu és o único que estás a fazer snowboard. A gente está a fazer ski e tu snowboardes. Pois é um bocado difícil estar tudo a fazer snowboard e ajudarem-se a tudo a fazer ski. Estar tudo a fazer, ajudarem-se mutuamente e ser o único snowboarder e quando caio epá, estou sozinho, basicamente. Estás-te a sentir à parte, é isso? Cados. Deixa lá. Pronto. Já passou. Para ganhar este passatempo tiveste que escrever uma frase a frase mais original. Lembras-te qual foi a tua frase? Opá, lembro-me. Eu disse querida Sique Radical porque eu vou ao ponto mais alto de Salari e ensar uma bandeira em teu nome e mostrar a garra da juventude deste Portugal. A bandeira já está a ser pronta. Eu acho que está na hora. Força, vão ensar a bandeira. Bora lá. E agora, imagens nunca antes vistas. Junior enrisca a sua vida na neve em Salari. Pá, depois metes assim umas imagens fortes, estás a ver e distorce a minha voz para não saber que sou eu e está feito. Alê, alê! Alê, tudo sweet! Uhul! Corraça! Olha lá, já comíamos alguma coisa, não? Pá, isto é muito difícil, meu. Depois metemos uns planos tipo de uns gajos a fazer snowboard muito a bem, estás a ver? E dizemos que sou eu. Está feito? Obrigado, turismo de França. Obrigado, TAP. Obrigado, ciclo de Couch.